Eu peguei o carro, fui pra casa, não sei que caminho eu fiz, chorando que nem louco, liguei pra Malena, pra minha mulher. Ela tá aqui? Maleninha, cadê a Maleninha? Oi? Cadê? Tá lá. Que moça linda, você deu esse susto nessa moça. Pois é, não, aí eu cheguei em casa, ela me ligou, como é que foi? Comecei a chorar, ela falou agora, foi, né? E desliguei o telefone e ela veio pra casa. Você já foi pra casa de carro funerário? Não, né? Não, nunca foi. Essa foi a primeira vez que chegou perto, né? Táxi! Não, mas aí eu fiquei, a Malena, a Malena é muito católica, muito, muito, eu aprendi, me tornei muito mais católico do que sempre fui, por conta dela. E ela falou, não, nós vamos, Deus vai achar uma solução pra gente. Tá bom. Mas aí eu fiquei uns 10 dias pensando em me matar, né? Porque já que ia morrer mesmo, já vamos quitar logo essa fatura e vamos morrer de uma vez. Que absurdo. E fui incompetente pra fazer isso sem enlouquecer a Maleninha, né? Chegar em casa ia ter um corpo, uma poça de sangue, pra lá não ia, sabe? É complicado esse negócio. Não achei. Não achei um jeito de me matar eficientemente. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí fui consultar um outro médico, evidentemente, que não é esse doutor Necrápula. É, isso é que eu ia perguntar com a segunda opinião na hora. É claro, claro. E aí? Aí fui no doutor René Gans, que é um dermatologista, e ele falou, olha, a doença realmente tem alguns medicamentos que dão aí pra te dar 10, 15% de probabilidade de cura e tal, vamos tentar. Tentei de coisa alternativa, babosa, batido no mel, tudo que... Suco de pepinho. Tudo, 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 né? Porque é o que eu costumo dizer, que afogado se agarra até em navalha, né? Você tá se afogando, o cara põe a navalha, você segura, né? E eu tive algumas navalhas no caminho. Nenhuma delas adiantou. Aí minha irmã, minha irmãzinha querida, que não tá aqui hoje, a Glaucia, a Gagá, ela ouviu na televisão, aqui na Globo, né? O finalzinho do Jornal Nacional, dizem fulano, achou a cura da leucemia meloide crônica. Ah, ela já me ligou e tal. Aí saiu... Imagina o corre, corre que foi na hora. Não, não foi por você. É, e ela... Não, você vai ligar, a Malena me ligou, fala, você conhece gente lá, eu conheço algumas pessoas aqui. Eu falei, calma, era sexta-feira à noite, né? E segunda-feira a gente veio. Isso aí, sábado, saiu no Jornal, no Estado de São Paulo. Aí eu fui até... E segunda-feira eu fui... Você teve a paciência pra dizer pra ela, não, segunda-feira a gente... Não, porque não tinha fé. Não, as pessoas com quem eu queria falar, com quem eu poderia falar, aqui na Globo, lutavam no fim de semana, não estavam... Eu ia atrás, onde tivesse. Não fui. Mas é que ele tava em Goiás, eu tô indo. É, fui sério, não fui. Ah, e aí? Aí, saiu no Jornal, no Estado de São Paulo, aí eu cacei o Dr. Brian Drucker, do Oregon, cidade de Portland, né? Estado do Oregon, nos Estados Unidos, na internet. Achei, mandei... Isso em que ano foi? Isso foi em 99. Isso. Aí eu mandei pra ele um e-mail, em inglês, evidentemente, mas no tipo de linguagem que o americano tá acostumado, né? Claro. Meu nome é Eduardo Marafante, 47, tenho o LMC, viu o seu trabalho, achei interessante e gostaria de mais notícias. Escrever mais que isso, o americano não lê, era aquelas lamúrias brasileiras, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu descobri... Não. E viu, aí pegou o exame, que eu já tinha mandado pela internet e tal, e falou, ó, tá, tudo bem. Você pode... Desculpa, ele pessoalmente? Como era? Ele era um homem de que idade, que idade ele teve? O doutor Brighton tinha uns 40 e poucos anos, né? Magro, alto, moreno, de olhos azuis, penetrantes, assim, é um camarada que é respeitadíssimo lá. Claro. Com aquela autoridade de voz baixa, sabe? Ele fala alguma coisa, todo mundo já treme, ele sai fazendo. Com quem tem entendimento. Demais, demais, demais. Pessoa espetacular. Aí vi o exame e tal, ele falou assim, ó, você é elegível ao teste, tá? Eu falei, então, tá bom, quando que eu... Ele falou assim pra mim, quando que você pode voltar aqui? Aí eu falei, ó, eu vou organizar a vida pra morrer daqui a três meses, né? Se eu não vou morrer, eu tenho que organizar umas coisas lá no Brasil e tal. Posso voltar daqui 15, 20 dias? Ele falou, olha, pela doença pode, não tem problema. Aguente. Só que tem um problema maior que a doença. Eu falei, ó, agora não estou preparado, né? Qual o problema maior que a doença? Ele falou, nós temos 200 vagas nessa fase 2 do protocolo. E já estamos com 199 preenchidas. Eu falei, bom, agora mudou de figura, né? Quando que o senhor quer que eu esteja aqui? Ele falou, eu já fiquei, já estou. É, quarta-feira que vem. Eu falei, perfeitamente. Quarta-feira eu estou aqui, que horas, né? Aí voltamos, fomos pra um jantar, Maleninha e eu tomamos um meio que um porre de vinho, né? Voltamos pra Nova York, voltamos pro Brasil. A Maleninha ficou aqui de cama já, porque aí saiu aquela pressão que estava chacoalhando, né? Descomprimiu. E eu voltei pra lá e fui o primeiro brasileiro a entrar no teste dessa droga, que tinha um nome, código STI 571, e que depois foi comercializada. É uma droga que o laboratório Novartis desenvolveu. E diga essa passagem que hoje ela é distribuída gratuitamente pelo SUS. Gratuitamente pelo SUS. Bom, como é que foi essa história do gratuitamente pelo SUS? Quando eu fui pra lá, entrei no protocolo, me dei super bem, né? Eu falei, eu preciso falar isso no Brasil, tem que fazer um... uns carcel aqui no Brasil. Foi quando você esteve no programa, você esteve comigo, né? Exatamente, e esse era o objetivo, entendeu? De fazer as pessoas saberem e de botar um pouquinho o Brasil meio no primeiro mundo. De não ficar recebendo droga depois de 5, 8 anos que estão desenvolvendo. Claro. Então eu tive aqui no programa, o protocolo que estava lá, que viria pro Brasil depois de 2 anos, pela repercussão que teve no seu programa, e eu sou super agradecido a você por isso. Veio pro Brasil depois de 2 meses. E muitas pessoas até hoje me ligam, ah, você é um arafante, minha filha foi salva, eu fui salvo, não sei o que, por causa desse protocolo da Novartis que veio pra cá. Depois do seu programa, do programa do Júlio, entupi os telefones da Novartis, deu uma confusão louca, elas me chamaram, você tá louco, o que você fez? Eu não quero fazer pressão pra vir pra cá. Bom, em 2002 a gente fundou a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e tem, claro que tem departamento científico, né, tem comitê científico, comitê de nutrição, de acompanhamento e tal, e tem um comitê jurídico também. Esses medicamentos são de alto custo. E aí o governo falou assim, não, o camarada entrava no hospital brigadeiro, sei lá, falou assim, não, não vou pagar porque é caro. Aí a gente entrava com a liminar, conseguia, 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 depois de 3, 4 anos o governo chamou a gente e falou, não precisa mais entrar com a liminar, mas vamos dar a droga, entendeu? Pra quem tá precisando, nós já cansamos de perder, eliminar. Eu vou pedir licença pra, já de cara, botar aqui o telefone da associação. Da Abrale. E da... o telefone qual é? Da Abrale, tá aqui embaixo. Eu tenho aqui, tá aqui, o e-mail, tá tudo aqui. Ah, tem o www.abralha, que eu vou pedir pra botar também, abralha.org.br E também tem, desculpa, tem o e-mail que é, desculpa, bateu, eu fiquei emocionadíssimo com essa narrativa, você me perdoe, por favor. É marafante. Eu acho que o jogo é só lá. Faz isso não, por favor. Sou muito chorão, me desculpa, tá? É, eu sou um pouco também, então vamos chorar juntos. É marafante, arroba uol.com.br, que eu vou pedir pra botar aqui também. E é um telefone, que é um telefone aqui de São Paulo, um celular, 11-8101-2500. Parabéns por essa lição de vida, de como enfrentar a vida, não a morte, como enfrentar a vida. Quero agradecer demais a sua presença e quero, desde já, Eduardo Marafante, marcar o nosso próximo encontro aqui, daqui a 10 anos. Fechado. Tá fechado? Tá fechado. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Obrigado.